Gente, vocês já perceberam que quem tem CC gosta de conversar assim, ó Pendurado no meio do teu pescoço Te dando um mata-leão com aroma de caatinga Pessoal, tira o braço até a vontade de ir em seguida rolar numa carniça Porque eu acho que o cheiro da carniça vai ser melhor do que o subaco da pessoa Você fica sem graça, porque você não quer ser mal educado quando a pessoa tá fedendo e tá assim, não sei Você tem vontade de falar assim, meu amor, você cuida da tua alma Mas você reza bastante, cuida da tua alma, porque teu corpo já tá podre Você vai esquecer de enterrar Você não quer ser mal educada, mas também você não quer ser morta Porque você fica mais três minutos ali debaixo do braço dela, amor, você cai durinha no chão Pode falar assim, olha lá, ó Tua amiga tá te chamando, vai ali ver o que a tua amiga tá querendo, vai lá Vai lá que ela tá te chamando E no carnaval que eu tava nesses bloquinhos de rua, veio uma menina não satisfeita em me dar o matalhão Ela começou a pular, tipo, vai, velho, pula Minha pequena Eva Quanto mais a menina pulava, eu ficava assim no meio do braço dela, ó Anestesiadinha com fedor Eu ficava, ai meu Deus, a única coisa que eu pensava era ficar Que vai demorar muito pro trio passar em cima de mim Mas ela pulava felizão na mar E vinha o fedor na minha cara, ela vai, bicha, pula Você tá passando mal? Eu, ai, eu acho que eu tô um pouco Ela, então para de beber? Por que você tá bebendo ainda? Desgraçada, eu não tô passando mal com a bebida, eu tô passando mal com o cheiro do teu subaco Sabe que nesses carnaval de bloquinhos de rua, o povo joga a bebida pra cima Na hora do abre o corredor, abre o corredor Só fica vencendo com o subaco dela Com o copo de bebida Ai, vi que aí o bebido era em mim Carnaval E eu pensando, meu Deus, esse copo de vodka não matar As bactérias do subaco, essa menina nada mata Essa menina não tá transpirando, ela tá soltando chorume pelo subaco Minha vontade de adotar com vidro de pinhoçol dentro da bolsa Que na hora que ela ergueu esse subaco Em seguida eu vinha com uma vassoura esfregando com um pouco de sapólio Falei, pronto, agora sim Uma hora que o cantor falou assim Mãozinha pra cima, na palma da mão Quanto eu falei assim, moço, pelo amor de Deus Se eu fosse você, eu não faria isso Falei, moço, essa menina ergueu o braço Você já sentiu o cheiro da morte? É o que vai sair debaixo do subaco dela Uma mãozinha verde Sabe aquelas mãozinhas de filme, que na hora que passa, seca todas as árvores Os animais morrem Falei que a menina tava com o braço abaixado E a abaixada parecia que ela tava com o braço erguido Imagina se ela tivesse com o braço erguido Deus me perdoe Eu não tava bebendo ozinho Se eu tivesse bebendo ozinho, amor A primeira coisa que eu ia fazer era catar a rodela de limão de dentro E ozinho esfregar no subaco dela Nossa, filha, você gosta de jabuticaba? Mamãe, eu sou vegana Mamãe, eu sou vegana Nha Não venha me pedir desculpa Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Gente, pra quem não quer perder as notificações É só vir no meu perfil, eu vou entrar aqui Clicar nesses três pontinhos Na hora que você clica Vai ter aqui, ó Ativar notificação de publicação Ativar notificação de stories É só você clicar em cima deles que você vai ativar E não vai perder mais nada Tchau